Meus amados, com muita alegria, paz do Senhor a todos. Queremos lembrar a todos os queridos irmãos de Campina Grande, da Paraíba, do Brasil e do mundo que está se aproximando a 26ª edição da Consciência Cristã. Será realizada em Campina Grande todos os anos. Tem sido uma bênção agora no mês de fevereiro. Então nós convidamos a todos os nossos amados irmãos para participar deste evento. A nossa igreja, a Assembleia de Deus, apoia, participa, sempre está ali para cooperar nesse grande evento que tem marcado o evangelho na cidade de Campina Grande, região. Louvamos ao Senhor por todos, então todos estão convidados. Não esqueçam, participem e será de grande bênção para todos nós. Por isso, recomendamos a você, faça sua inscrição gratuitamente e participe deste evento porque, sem dúvida, seremos edificados.